Diz lá pra galera, lá, ó. Peraí, 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 peraí. Vou te ensaiar, bó. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Eu vou falar. Tu é o Marcelo, tá? Mas eu sou tu. Tu é o Marcelo. Mas eu sou tu. Tu é a Marcela. Entendeu, né? Marcelo. Tô gostando de ti pra caralho. Tá afim? Se gostou, beija. Peraí, rapaz. Peraí, não me enrola. Não me enrola. Não me enrola porque tem que chegar direto, rapaz. Tem que chegar xingando, entendeu? Marcelo, chega assim, Marcelo. Isso aí. Vou pegar uma moto. Vou pegar uma moto. E aí. Vamos. Isso aí. Ivo infinito. Marcelo, Marcelo, Marcelo. Marcelo, Marcelo. Tu vai dirigir minha moto, rapaz. Tu vai dirigir minha moto. Tu vai dirigir minha moto. Ô, meu. Pegue pra mim. Se o senhor falar uma coisa. A gente já bebeu muito a cerveja. Pô, Tiano. Um brinde. Um brinde o quê? Um brinde a nossa felicidade. Um brinde ao simples. Porque nós merecemos ser felizes. Um brinde o quê? Sabe o quê? Um brinde. É o momento. Aí, rapaz. Esse é o momento, entendeu? Aproveitar o momento. Um brinde a pupila. Um brinde a pupila. Um brinde a pupila. Um brinde a pupila aí, seu Valdir. Tu vai dirigir minha moto. Tu vai dirigir minha moto. Tu vai dirigir minha moto. Não sei. Primeiro eu vou barraixo. E o resto vai assim. Não sei. Não sei.